Oi, gente! Eu sou o Alvaro. Eu sou o Alvaro. E no vídeo de hoje vamos responder perguntas de casal que vocês fizeram lá no meu Instagram. E, amor, nós acabamos de almoçar, tá com a barriga cheia aqui, sabe? Aí a gente deitou aqui na cama, tá com o ar ligado. Nossa, que delícia! Então vamos gravar assim. E vocês também, amor. Assistam esse vídeo deitado na cama de vocês, relaxado, sabe? Depois de jantar, ou pega uma pipoquinha aí e bora lá. Qual a primeira pergunta, amor? Maior conquista de casal. Olha, se pudesse é qualquer coisa, é claro que acho que é os nossos filhos, né? É, com certeza. Mas se a pergunta for, tipo assim, pra coisas materiais, aí eu acho que é a nossa casa própria. É, nossa casa própria, com certeza. Isso que foi o nosso sonho de quem a gente conheceu. Acho que é o sonho de todo mundo, eu acho, até a casa própria. É aquele negócio de quem casa, quem casa. E realmente, né, a nossa casa própria. Vocês acham que conseguiriam fazer uma viagem de casal sem as crianças futuramente? Gente, eu confesso que desde quando, assim, tipo, as crianças nasceram, eu falava assim, ah, gente, eu nunca vou ter coragem de viajar sem as crianças. Sempre que eu for, eu vou querer levar. Mas quer saber de uma coisa? Ultimamente eu tô querendo, viu? Eu falei com ele, amor, tô louca pra viajar um dia só nós dois, tranquilo. Gente, sério. Mas eu acho que agora, agora, correndo a pequenininha, a Amy também, não tem? É, mas... Acho que quando a gente sai, fica um pouco de tempo, assim, longe, acho que o coração aperta. Então, mas deixa eu me explicar, gente. Porque, assim, é claro que eu não quero ficar longe dos meus filhos, são as coisas que eu mais amo na vida. Mas também eu acho que, assim, não tem nada demais eu querer ficar, sei lá, uns três dias só longe deles, sabe? Aproveitar um pouco nós dois, ou descansar. Porque, gente, eu que nem eu falei pra vocês, eu emendei o Renan com a Amy, foi, tipo, assim, amamentação atrás de outra. E ainda mais o Renan, que até eu, gente, ele mama muito à noite, eu não durmo sossegada. Então não é que eu quero ficar longe deles pra, tipo, me livrar. Eu só quero poder dormir três dias, entendeu? É só isso que eu quero, dormir três dias e comer à vontade, você precisa ficar criança aqui, sabe? Se não melhorar, piora. Mas, claro, né, gente, não vai ser agora, porque o Renan ainda é pequeno, ele mama. Quando ele tiver, tipo, na verdade da Amy, eu acho que já tá perfeito. Então, gente, acho que sim, futuralmente, vamos fazer uma viação nós dois, né, amor? Tá bom. Aproveitar, hein? Próxima pergunta. O vovô ficou nervoso pra conhecer sua família? Finti, eu acho que não, porque ele é uma pessoa bem cara de pau, ele não tem vergonha de nada. Mas você ficou nervoso, dá você a sua resposta. O que ela fez, eu pedi ela pro pai dela em namoro, lembra? É claro, tem que pedir. Esse dia eu fiquei nervoso. Você ficou mesmo? Mas os outros dias, não. Ah, mas gente, mas ele foi esperto, porque ele aproveitou o momento que tava só o meu pai na sala, ele correu e pediu. Aí, a hora que eu fui, chamava minha mãe, sei lá, fazendo sei o que com ela, eu cheguei na sala, já tinha pedido. Minha mãe falou, oxe, eu nem vi nada. Eu acho que eu vi o quê? Eu não sei só, não sei. Tinha que tá minha mãe na sala, tinha que tá a dieta, tinha que tá todo mundo na sala, não é verdade? Porque eu te paro a família do meu pai, meu pai aceitou. Queria fazer um debate? Ah, tipo, seu pai já aprovou. Foi tão rápido, nem teve emoção. Eu nem vou filmar. Próxima pergunta, quem escolhe as coisas da casa, móveis, e quem dá a decisão final? Ah, ele tá muito óbvio, né? Que, olha, ele, claro. Que não? Gente, eu que escolho tudo, e eu já dou a decisão final por nós dois, não é mesmo? É porque tá minha mãe, eu tenho o menor gosto, você não acha? Eu acho que não tá bem assim, não. Que não? Acho que a decisão final é nós dois. Ah, sim, é claro. Mas quem escolhe os móveis é você. Algumas, eu escolho de dez, eu escolho um. Ah, não, tem coisa na casa que eu deixei ele escolher. Lembra, gente, que a gente fez vários dias de reforma? Aí, como o maior dinheiro que tava escolhendo, ele que escolheu a porta do nosso quarto, que é aquela porta desenhada. Não foi você que escolheu? Foi, foi. É, que foi pra escolher entre a desenhada e a lisa. Eu ia escolher até a lisa, porque parece que ficou muito informativo. Daí eu falei assim, não, deixa pelo menos a porta ele escolher, né? Ó, gente, aquela porta ali, ó, todos os quartos, é essa mesma porta. Entre todos esses anos que vocês estão juntos, já rolou um término? Não. Pior que nunca a gente, tipo, separou, assim, né? Não. Porque também eu acho que é ruim o negócio de ficar, sei lá, largando, porque parece que fica muito assim na contínua. Tipo, você larga, aí volta, aí faz assim, ai, briguei, vou largar de você, aí larga, aí depois, aí volta, sabe? Eu tenho briga, assim, como caso eu brigo, mas nunca se separamos, né? Tem tempo pra namorar com essa correria, com as crianças? Gente, a perguntada foi de namoro. Aí tinha outros também, tipo assim, ó, como estão conseguindo namorar dormindo com dois pequenos juntos com vocês agora? O que vocês mais querem saber é isso. E aí, amor, você quer responder primeiro ou eu respondo? Precisa ser à noite. É, exatamente. Resumindo, não precisa ser à noite. Agora as duas crianças estão na escola. Então, gente, assim, mas... Toda vez que é uma coisa que a gente pergunta, tem essa pergunta, ué, vocês dormem com as crianças, como faz pra namorar? Aí ficou pensando, ué, será que as pessoas só namoram na hora de dormir? Uai? Gente, mas então, mas não precisa ser na hora de dormir, né? Até porque, quando a gente antes de ter filhos, a gente nem era sempre só na hora de dormir, né? Nem era só nessa hora, então, meio que não mudou muito, assim, né? Mas, então, gente, aquela coisa, não precisa ser na hora de dormir, você tem outro tempo do dia. Aí, por exemplo, agora, né? Que a gente colocou as crianças na escola, aí ficou melhor, né, amor? Então, porque antes, realmente, não dava. Mesmo que eu colocava as crianças pra dormir no quarto, não dava nem pra ir pro quarto, porque o Renan, uma criança, que se eu ponho pra dormir, eu levanto, gente, ele acorda. Então, não tinha como mesmo. Então, mas agora as crianças estão na escola, e ainda estão com a gente pra gente. Próxima pergunta. Você cobra muito do bomba com os cuidados com a casa e com as crianças? Ó, preciso confessar pra vocês que com cuidado com as crianças, eu nem preciso falar, porque como vocês acompanham nos vídeos, ele cuida muito bem. Ele até surpreendeu como pai, que eu nem imaginei que ele ia ser o pai tão bom. Se eu soubesse, a gente teria feito o filho antes. Porque eu sempre, eu tinha, acho que, um preconceito na minha cabeça, que eu pensava assim, ai, se eu fizer filho, vai sobrar tudo pra mim, porque sempre a mulher tem que fazer tudo. Eu pensava, tipo, assim. Não porque meu pai não cuidou de mim, mas também porque meu pai trabalhava tanto, assim, sabe? Então, quem cuidou mais de mim da dinheiro foi minha mãe mesmo. Então, eu achava que, tipo, né, ele não ia cuidar, sabe? Mas não é que ele cuida, ele sempre falava, não, vamos ter filho, eu quero ter, eu quero ser pai, eu vou ajudar a cuidar, e realmente, e nem, tipo assim, não é que ajuda, o homem e pais participam, porque o filho é dos dois, né? E realmente, você cuida bem, né, amor? Não, eu só acho que o errado, de vez em quando, é que ele gosta de ficar dando uns docinhos pra Emy, sabe? E eu sempre falo, não, dá fruta, dá coisa saudável, mas também... É. Um pouquinho. Ele fala, ah, eu cresci minha vida inteira comendo doce, qual é o problema? E ela não gosta muito de doce. Chocolate? Ah, me apaixonada por chocolate. Não, mas ela não come, tipo, uma barra inteira, ela vai lá, pega dois pedaços, duas barrinhas pequenininhas, ela come e fica de boa. É, então, mas já com cuidado da casa, às vezes eu pego um pouco no pé, sabe por quê? Eu acho que ele é mais, assim, pode estar mais bagunçado que ele não se importa tanto, eu acho, né? Só que quando, às vezes, a casa tá com muita bagunça, aí ele mesmo começa a arrumar sozinho, porque aí ele se incomoda. A louça aí, é só eu que lavo. Ah, a louça... Quando for de uma vez que você lavou, que você lembra? Eu lavei hoje mesmo, que você não lavou. Tá, tirando hoje. Tá, não, mas é que eu te... Ah, não. Mas eu arrumei a louça, porque você não arruma. Você lava a roupa, eu lavo a louça. É, isso, a gente meio que divide o cedo. A gente divide as tarefas. Isso. Não, e toda vez que ele acorda cedo, aí me toma café da manhã, aí depois ela fica brincando, ele lava as louças. E hoje ele não lavou, por que você lavou hoje? Hoje... Aí eu acordei, a pia tava lá, bagunça. Justo hoje que eu tinha que gravar na cozinha. Vocês estavam ocupados com a Ebi. Ah, porque ele não lavou. Então, a próxima vez, quem vai lavar a roupa? Não, então, às vezes eu falo assim, eu falo, amor, você não acha que tá na hora da gente... Mas no final eu lavei a louça. O quê? No final eu lavei a louça. Que louça, hoje? A louça. Ah, mas sobrou um pouco, amor, eu lavei. Um pouco, porra. Do que eu gravei, sobrou. Não, mas assim, é... O que tá rolando? Ah, não, às vezes eu falo assim, amor, você tá precisando passar um aspirador? Eu falo, amor, você não acha que tá precisando te passar um pano ou fazer aquela sujeira? Porque assim, limpeza mais simples é limpar. Tipo, é passar aspirador, passar pano. Tipo, brinquedo. É, ele guarda os brinquedos, que é muito brinquedo. Mas sabe aquela faxina de você ter que afastar o sofá, limpar a janela? Aí quando tá precisando, eu falo, amor, você não acha que tá precisando fazer uma faxina? Aí a gente faz. Mas no geral, gente, ele é bem de bom, né? Qual de vocês tem mais cuidado na parte financeira? E qual de vocês gasta mais? Vai, fala, pode falar. Você gasta mais. É, gente, eu não gasto demais. É, se ele ficar controlando, eu acho que eu acabo gastando demais, sabe? Demais? Gente, ainda mais agora. Todo dia o cara da entrega vem aqui. Não é uma vez não, às vezes é duas, três vezes. Não, e o entregador já até sabe que, tipo, eu moro aqui, a casa dos meus pais é lá. Às vezes eu não tô aqui, ele vai entregar lá. Ou às vezes ele vai entregar lá primeiro, depois aqui. Mas ele vê que eu tô lá. Ah, você tá aí? Já vou deixar a sua encomenda aí, já, tá? É, a gente entrega lá. Já conhece nós. Depois começou a ter, tipo assim, Shopee, Shen. Eu fiquei muito viciada em compras online. Ficou viciada mesmo. Então a gente ter fez assim, tipo, se eu tenho uma conta lá, que a gente deposita uma quantidade no mês lá, pra mim gastar aquela quantidade, né? E zera. Zera todo mês. Todo mês eu zero. E não é pouca conta, não. Aí eu chego e falo assim, ô, tá na hora de botar mais dinheiro na minha conta lá, não? Não, mas é que às vezes também zero, é porque às vezes tem que comprar fralda, aí eu compro lá, sabe? Às vezes quando é fralda, eu tenho fralda. Gente, mas tudo isso de fralda? Não, aí eu pago em outra conta, assim, sabe? Nossa, né? Mas daí eu falo assim, ah, às vezes eu vou pagar daqui mesmo, sabe? Então é por isso, né? Comprei fralda. É, a gente fez assim, a gente põe uma conta que eu deposito, e desse dinheiro ela pode gastar à vontade. É, daí eu compro minhas coisinhas. Gasta à vontade. Aí às vezes até pede mais, ó. Acabou o dinheiro lá da minha conta. Mas é que também, não é esse negócio de ficar só pedindo, mas tudo que a gente vai gastar, a gente conversa. É, que a gente tem que controlar, gente. Porque, ó. É um casal. É um casal, o dinheiro é junto, né? O dinheiro é junto. É, ou por exemplo, ele pega, compra um tênis, chega aqui o correio, traz um tênis, aí ele só vem e fala, ah, amor, comprei um tênis. Eu falo, nossa, mas por que você não... Tipo, não é que tem que avisar que vai comprar um tênis, mas a gente se conversa, você fala assim, ah, amor, tô precisando de comprar um tênis, sei lá, R$500, né? Você acha, não? O que você acha, eu pergunto? O que você acha desse tênis? Tipo, a gente fala assim, ah, esse mês tá de boa. Ah, amor, esse mês tomou meio apertado, vamos deixar pro próximo mês? Então tudo que a gente quer conversar, Não, mas às vezes eu compro pra mim, eu compro pras crianças, eu compro até pra você, eu compro. Ai, que nessa roupinha, gente, eu paguei 40 e pouco lá na Sheik. Então, gente, mas... Ai, gente, eu sou viciada em gastar. Então, ai, sou eu, amor. Eu percebi isso. Tava ativo demais, eu falei, amor... É, eu vou dar uma segurada. Não estamos podendo gastar tanto, né? Então, gente, é isso. O bomba te ajuda em questão de aceitar seu corpo. Gente, que é tipo, seria um marido bem de boa, sabe? Ele não é aqueles marido que fica falando assim, nossa, amor, mas você não emagreceu ainda, já faz um ano, seu corpo não voltou até agora, qual é que é? Tipo, ele não é de ficar reclamando assim, sabe? Ele também não fica falando que meus peitos estão caídos, que nem nada. Às vezes até ele incentiva. Às vezes eu não emagreci uma grama, mas ele vem falando, nossa, amor, olha como você emagreceu. Parece que ele só fala, porque ele sabe que é isso que eu quero ouvir. Ele fala, olha essa cintura! Não, dá pra ver, gente. Tipo, você tá vendo ultimamente que as roupas antigas estão entrando e tal. Ai, tô incentivando ela ir pra academia e tal. Ai, vai dar, ele incentiva. Tá bem legal agora. É, eu acho que ele incentiva do jeito educado. Por exemplo, se eu não tô emagreceu, ele fala, amor, vou na academia, você não quer ir comigo? Sabe? Então ele tenta ser mais educado possível, né? Vou manter até ali, vou passar com as crianças. É, isso. Mas eu até falo pra ele, amor, não tô gostando muito assim, do meu corpo, não sei o quê. O que você acha de eu fazer uma clássica, não sei o quê? O que você fala? Faz. É. Mas você acha que eu preciso? Não. É, ele também não fica falando que eu preciso, mas ele fala que se eu quiser fazer alguma coisa, também tudo bem. Então, mas o que você, agora dá a sua resposta, o que você acha, tipo assim, que tá ruim, que tinha que melhorar, ou tá bom assim, ou você entende, porque também gerei duas crianças. Eu acho que eu entendo, porque isso, eu ia falar agora, tipo assim, tão um ano que você praticamente teve um filho. Sim. Então, seu corpo tá acostumando, tá voltando, as coisas ao normal. Agora que você tá assistindo a diferença visual. Isso, mas ó, o peitinho não vai voltar não, porque caiu, né? Ainda tem leite, amor. Não, mas depois que acabar o leite secar, vai ficar caído do mesmo jeito. Ai. Aquele peitinho aqui em cima que eu tinha, não tem mais não. Faz parte, né, gente? O Ziu incomoda a água na relação? Se a pergunta for muito invasiva, não precisa responder. Imagina, amor, você tem que perguntar essas coisas, até pra gente conversar, porque nós somos amigos, então a gente tem que conversar, como se a gente tiver que conversar com meus amigos assim mesmo, sabe? Essas coisas é bom compartilhar. É claro, não tá no seu corpo. Então, mas a gente tem que compartilhar, porque as coisas podem ajudar outras pessoas, porque às vezes a gente fica com medo de colocar a Ziu, achando que na hora da relação, assim, vai machucar, ou vai sentir, sei lá o quê. Mas, gente, eu achei que não fez diferença nenhuma. A única vez é que, tipo, a gente fica com medo. Não, eu fico com medo de falhar, né? Porque misericórdia, se a gente pensar, ele não dá, me dá um xilique. Mas o meu médico falou que é 99,9% de que tá tudo certo. E também eu fiz ultrassom pra ver se tá encaixadinho, certinho, tá tudo ok. Mas aí, tipo, o que acontece é que, porque Deus quis... Ah, misericórdia. Então, mas, gente, não incomoda de nada, viu? Se vocês quiserem colocar o Ziu, tô com medo de sentir algum incômodo, pode ir. Mas também acontece de alguém não se adaptar. Mas aí, se você adaptar, é só tirar, né, gente? O mesmo jeito que você colocou, é só tirar depois. Falou que é rápido. É, pra mim foi super tranquilo, nem parece que eu tenho o Ziu, tipo, não sinto nada. E agora, amoros, vamos ajudar aqui o Mamoro. Olha, tem os filmes do meu namorado, eu pretendo casar com ele, mas é um filme dele achar outras bonitas. Interessante, ele faz faculdade em outra cidade e ainda tem o papo de que homem é visual e trai. Porém, meu maior problema é dele achar outras meninas interessantes ou bonitas. Não me sinto bonita de jeito nenhum. E tem muita menina linda na faculdade dele. Antigamente, qualquer menina ele achava interessante. acredito que só porque ele está namorando comigo não muda. Dê algum conselho, por favor. Percebi resumindo, rapidinho, antes de você falar. É que você está insegura. Ah, é verdade. Também, né? Tipo, você está insegura, você está achando as outras meninas bonitas do que você. Eu acho que você tem que conversar com ele. E aquela coisa também, se ele está com ela, por quê? Porque ele gosta dela. E se você está achando que ele está te traindo, põe as cartas da mesma. É, pergunta pra ele qualquer coisa. Opa! Porque também... Se for pra falar assim, não, 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 não. E termina logo aí e não já não casa mais. E também, se ele estiver te traindo, amor, o errado não é você. E sim, ele que está fazendo isso. Porque trair é super errado. Se ele quer sair com outras pessoas, está fazendo o que com você. Então, também, essa questão de achar outras bonitas, gente, também, isso é uma coisa que não tem como controlar. Por exemplo, na faculdade dele tem mão de mulher bonita, mas pode ser que também, assim, um exemplo. Outro dia, eu fui na academia e eu ia. Aí, tá, eu estava lá na academia com a minha camiseta super larga, enorme, minha legging. E tinha lá na academia e a menina com um short minúsculo, quase entrando na bunda, com um topinho, assim, com a barraguinha tranquilo de fora. Você quer ver onde você foi? A mesma que a sua. Aí, eu olhei aquilo e, claro que eu fiquei meio triste, pensei, pô, olha elas, que bonitas, todas saradas. Ai, meu marido deve achar elas mais bonitas que eu. Mas depois ele quer saber. Gente, ele está comigo? E se ele quiser sair com essas daí, quem vai estar perdendo não é ele? E eu também, eu pensei assim, ah, gente, nada a ver dele, também não vai querer sair contra por causa de corpo, porque também, sabe? Então é isso. Mas em questão de você se preocupar com pessoas bonitas, não tem jeito, porque qualquer lugar que você vai, às vezes você vai no mercado, vai encontrar um homem mais bonito que ele, ele vai encontrar uma mulher mais bonita que eu, mas pode ter outro mais bonito que ele, mas eu gosto dele. Entendeu? E você gosta de mim. É verdade. Não é verdade? Mas é isso, gente. Então, amor, e também, é você se está mais confiante, sabe? Se ele está com você, porque ele gosta de você, mesmo que outra seja mais bonita que você. Tenha mais autoconfiança. Isso. E, amor, não me enganar todo mundo que fez perguntas. Se vocês gostam de vídeos assim, deixem like e comentem que a gente grava mais vídeos assim, né, amor? Que a gente adora. E não deixem de participar das outras perguntas. Isso mesmo. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!